Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos ouço tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me libertei de todas as pensões Sou novo homem, vida nova, novas emoções Por onde for o seu amor eu cantarei Por toda a eternidade ao teu lado viverei Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pra voar Te dou o meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero ir Me leva mais alto, meu amor eu quero ir Me leva mais alto eu quero ir Tá vendo? O Elito nos levou num lugar bem fechado E a Ana está dormindo A Ana está dormindo, ela acordou não Quem? A Ana está dormindo A Ana está dormindo Misericórdia Vê se pode gente, olha Fica todo mundo em silêncio Fica todo mundo em silêncio para o pessoal ouvir O Elito nos levou O Elito nos levou E o Elito nos levou A Ana está dormindo A Ana está dormindo Estão indo lá para o sítio do vovô, do vovô Chico e da vovô Natália. Que é a natureza, que é a perna e que é a natureza. Verde, coisa mais linda. E eles remanham. Está aqui Marta da Silva Gomes. Beleza, é nóis. Marta está no... não esquece esse lugar, Marta. Sítio do vovô. Seu avô. A Gabi já está toda, toda. Está em ritmo de curaqué. Vem aqui, olha. Está toda contente, toda feliz. Virei aqui. Esse daqui é o Dr. Wellington. O remador. O piloto. O piloto da aeronave. A gente encontrou uns filhotes, três filhotes de jacaré. Está lá, é? Está lá. Dizem que tem um grandão de sete metros. Será que é verdade mesmo? Será. Não acredito não. Aqui é a esposa dele. Pescador. A esposa dele. Ela está dando um nó. Aqui é a Madalena. Oi. Estamos aqui no sítio, viu? O papai. Mandou um abraço para todo mundo. Um abraço para vocês aí. Coração. Ela também já visitou... Como é que é o nome do lugar lá? São Paulo, né? São Paulo. Vocês que estão aí em São Paulo, recebam muito bem ela aí da próxima vez que ela for aí. Está ok? Está dado o recado. Está aqui Marta. Ela sempre gosta de fazer pose na hora. Não, não está tirando foto não. Eu sei. Estou brincando. Está aqui a Natália. Olha aqui ela. Vai mandar um recado para o povo lá? Oi, tudo bem? Manda um recado, né? Oi, tudo bem? Um abraço. Um abraço. O que mais? Os seus tios que estão lá na Suíça. É engraçado, né pessoal? Que quando eu estava na Suíça, era o pessoal do Brasil. Agora é o pessoal da Suíça que eu estou mandando um abraço para vocês aí. Nossa! É... Mas é um prazer. Estou gostando para caramba de conhecer o Amazonas. Já conheci o Manaquiri. Vocês vão ver aí as imagens. E... Um grande abraço para minha família aí em São Paulo, aí na Bahia. Deus abençoe vocês. E que muito em breve nós vamos estar aí gravando um vídeo. Não é verdade, Marta? Com certeza. Na selva de pedra que é... São Paulo. E tá aqui a... Uma típica casa. Que é feita de palha, né? Bem simplesinho. Mas olha que é uma beleza. Gabriela já tá... Já tá lá balançando na rede. Que eu vou mostrar para vocês. Aqui tudo é... No meio da selva. No meio da Amazônia. Olha lá a Gabriela ali. Gabi. Olha aqui para a câmera, bebê. Olha aqui para a câmera. Olha ela. Ela gosta de um... De uma rede. Né, bebê? Manda um beijo para todo mundo. Fala assim... Mamãe... Fala assim... Fala assim... Vovó... Vovó... Eu te amo. Um beijo para ela. Fala assim... Vovó... Vovó... Eu... Não, eu quero ver você aqui. Aqui, aqui. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, 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 me leva, Senhor.